Agora é o seguinte, Carlinhos, se tiver o nosso copião de imagens pronto aí, pode deixar a imagem rodando aqui pra mim. Enquanto eu vou trazendo essa reportagem pra você. Uma briga entre vizinhas. Aqui, ó, a briga. Virou caso de polícia. São duas senhoras, três que vão pra cima de uma outra mulher. Essa mulher, inclusive, ó, tenta se defender com muletas. É isso que tá acontecendo. Essa idosa foi agredida em um condomínio aqui em Curitiba, no bairro Novo Mundo. O bicho pegou de verdade agora. Por que essas brigas entre vizinhos estão terminando cada vez mais de forma violenta? Veja. As imagens de câmeras de segurança da portaria do condomínio registraram a briga. A mulher que aparece levando tapas e puxões de cabelo tem 66 anos. As mulheres que aparecem batendo nelas são vizinhas de condomínio, de um conjunto que fica no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Nem mesmo o porteiro, que assiste a cena, e outros vizinhos impedem as agressões. O filho da idosa ficou chocado ao ver as imagens. Ele conta que a mãe tem problemas de saúde. Muito triste, né, ver uma cena daquela. Eu acho que qualquer um, eu principalmente como filho, eu fiquei arrasado. De acordo com testemunhas, a causa da briga é o barulho que incomoda a idosa, motivo de discussões antigas com a vizinhança. Uma das mulheres envolvidas na briga diz que, mesmo antes da confusão, já havia prestado queixa contra a idosa por ofensas morais e que não se arrepende de ter agredido a vizinha. Se escutasse tudo o que eu escutei, não esperava nem ela dar a bengalagem. Eu tinha batido nela antes. A briga das vizinhas acabou virando caso de polícia e agora vai ser resolvido na justiça. A Silmara, que é síndica de condomínio há mais de 10 anos, conta que já passou por uma situação parecida. E por mais que tente intervir e conciliar, nem sempre é possível. Tem pessoas que estão erradas. Você está tentando apontar o caminho certo, mas elas querem que as coisas sejam interpretadas conforme elas decidem. Em maio do ano passado, uma briga de vizinhos acabou em tragédia em Curitiba. Incomodado com o som alto que vinha de outro apartamento, este empresário usou a própria arma para atirar e matar um vizinho. Ele disparou três tiros contra um morador de 33 anos que se recusou a diminuir o volume. Hoje, ele se diz arrependido de ter agido por impulso. O senhor se arrepende? Não estou com dúvida. Eu jamais queria que isso tivesse acontecido, doutor, mas eu estava lutando por viver. De acordo com essa advogada especialista em direito condominial, existem muitos outros caminhos de resolver um problema entre vizinhos. A lei permite, inclusive, que um morador que tenha muitas reclamações seja judicialmente impedido de morar no local. Pode até comunicar em uma ação que eu declare, a justiça possa declarar esse condomínio antissocial. Ou mesmo eu posso declarar que esse condomínio é antissocial, vou até a justiça e peço para a justiça que esse condomínio saia dessa comunidade, porque ele não consegue cumprir essas regras de dentro do condomínio. Obrigado.